Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de sexta-feira, finalmente o vento deu uma trégua aí, as chuvas chegaram, chuva fraca, chove fraco agora na Costa Gaúcha, aqui as águas com temperatura mais alta em torno de 15, 16 graus durante toda esta semana, a ondulação segue de leste, o que caracteriza que a corrente não ficou forte de norte, ou seja, dando uma parada no vento, as condições como vocês podem ver já ficam regulares. Agora no momento rolando meio metro com séries maiores, formação regular valendo banho aqui no inside, tanto aqui no meio da praia, podem ver ele abrindo direita e esquerda, aqui também, na frente da guarita, bem na frente do parador, aqui naquela bancada que se formou e tem rolado durante todo o inverno. intervalo de ondulação hoje bem maior aí em 8 segundos, para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir essa janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br, família Ondas do Sul há 16 anos, o seu surf começa.